O Primeiro-Ministro admite tomar novas medidas para travar a propagação da Covid-19 no país. Mesmo assim, António Costa acredita que não é necessário aplicar restrições tão radicais como no passado. Não há tempo a perder e é preciso agir já. Palavras de António Costa quando confrontado sobre a evolução da Covid-19 no país. A pouco mais de um mês para o Natal, o Primeiro-Ministro assume que não é possível descansar à sombra da vacinação e que são necessárias novas medidas. Para travar o comboio de novas infecções do país, a opinião dos especialistas volta a ser ouvida esta sexta-feira à tarde numa nova reunião no Infarmed. Ainda assim, Costa assegura que não é previsível que se tenham de tomar medidas tão radicais como no passado, por exemplo, o confinamento. Mas é preciso estar atento aos sinais, até porque nos últimos seis dias têm sido registados mais de mil novos casos diários e no último domingo, 15 pessoas perderam a vida com o vírus, o valor mais alto dos últimos dois meses. O cenário cinzento também já é evidente nos hospitais e centros de saúde. Apesar da vacinação, o número de doentes que precisam de internamento, seja pela Covid ou por outras doenças respiratórias, tem vindo a aumentar de forma significativa. Parecemos estar a deixar uma fase mais ou menos estável para começar a fazer a zona da ascensão do número de casos. E, portanto, para as próximas semanas, inevitavelmente, se não existirem medidas adicionais que contrariem esta tendência, aquilo que vamos assistir é um aumento rápido, bastante rápido, do número de casos. Aliás, à semelhança do que tem acontecido. A experiência que temos do nosso cotidiano é que, de facto, nós facilitámos demais ou temos facilitado demais. É claro que não podemos voltar a confinamentos sucessivos, não podemos voltar a fechar-nos todos em casa, mas temos que arranjar um, temos que encontrar um ponto de equilíbrio. O investigador Miguel Castanho considera que o país precisa de jogar pelo seguro e antecipar rapidamente medidas preventivas para garantir um fim de ano sem sobressaltos. Nós já entramos na fase em que aquilo que fizemos tem sequência e consequência na altura do Natal. Nós não podemos pensar que o que acontece agora não terá nada a ver com o que acontecerá no período do Natal, porque ainda falta um mês. Não, o vírus multiplica-se e, portanto, a multiplicação é algo progressivo. Portanto, compete-nos agora tomar medidas que garantam que no Natal nós não estejamos numa situação muito má. Na visão dos especialistas, parece ser unânime. É necessário voltar a aplicar regras mais apertadas para reduzir os números da pandemia. Já esta segunda-feira, o Governo admitiu que a escalada de casos pode levar ao regresso da obrigatoriedade do teletrabalho. E as urpruchen, questão do delito de novo se pode levar ao aqku para perder! Um, tudo bom, tudo bom! Quem tem sabe tanto trouve oxalo, ternando que tem um papel LLC Obrigado.